Quem como Deus? Ninguém! Deixa eu falar com você. Nós estamos na primeira semana da Grande Quaresma de São Miguel, junto ao Exército de São Miguel, Instituto Récide, e tem sido uma experiência incrível, da graça, da benção de Deus. Se eu pudesse resumir pra você em uma palavra, essa primeira semana da quaresma, eu diria que tem sido marcada pelas surpresas de Deus. Gente, tem muita novidade acontecendo aqui no Exército de São Miguel, e eu quero compartilhar isso com você. Presta atenção, nesta semana já passou aqui pelo Exército de São Miguel, o sacerdote exorcista, o padre Duarte, Lara, isso mesmo, esse sacerdote conhecido internacionalmente, esteve conosco, formando o nosso Exército de São Miguel. Também passou por aqui o padre Marcelo Reis, estará com a gente o diácono Rômulo Canuto, da Comunidade Canção Nova, o missionário Ironis Pudaro, está vindo aí também, ministro de Cura e Libertação. Isso é só a primeira semana dessa quaresma de São Miguel. Ainda tem muito mais pela frente, muitos convidados especiais. E se você me perguntar, mas irmã Maria Raquel, eu ainda não estou participando, ainda dá tempo eu entrar nesta quaresma? Claro que dá. Gente, são 40 dias, cheios da graça de Deus. Hoje mesmo nós ouvimos no Evangelho o Senhor falando dos trabalhadores de última hora, e da grande recompensa que eles tiveram. Por isso eu quero lançar esse convite a você. Venha ser Exército de São Miguel, venha fazer essa quaresma de São Miguel Arcanjo junto com a gente, no nosso canal, irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Récide. Você acompanha toda a nossa programação, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque sempre que o Exército entrar em ordem de batalha, você estará lá. São momentos fortes de oração, momentos de partilha da Palavra de Deus, momentos de formação. É você crescendo na fé, é você crescendo na intimidade com Deus e alcançando as graças, os milagres. Estamos no quarto dia da quaresma e já são inúmeros os testemunhos, as graças alcançadas por meio do Arcanjo Miguel. Você não pode ficar fora, você não pode perder esse tempo de graça, por isso eu estou aqui, para convidar você a vir fazer a quaresma de São Miguel. E convido outras pessoas também, nós lançamos hoje o desafio, nem um dia sem evangelizar, isso mesmo. Nós temos essa missão, todo o Exército de São Miguel, nós somos missionários, evangelizadores, nós temos o apostolado de tornar Jesus conhecido e amado. E auxiliar as pessoas a voltarem a ter uma vida na graça de Deus, uma vida feliz, cheia da alegria, cheia da alegria do Senhor. Por isso está lançado o desafio, nem um dia sem evangelizar. E como vai funcionar? Deixa eu explicar para você. A cada dia você vai evangelizar pelo menos uma pessoa. Seja alguém que você ligue, que você entre em contato, ou quem sabe motorista do Uber, alguém que você encontra na padaria, um cobrador do ônibus, alguém no metrô, mas o importante é pelo menos evangelizar uma pessoa a cada dia. E você vai anotar o nome desta pessoa, vai colocar no seu altar de oração em honra ao Arcanjo Miguel durante essa quaresma e a cada dia você vai se rezando por essas pessoas e se comprometendo e se responsabilizando por elas. Convida elas, fala do seu testemunho que você tem experimentado junto à família Exército de São Miguel. Tira ali dois minutinhos, três minutinhos para evangelizar, para salvar esta alma. Fala para ela do Exército, fala para ela dos nossos encontros. Convida essa pessoa para participar do Rosário da Madrugada, ou do texto do Combate, do texto da Misericórdia, da Novena de Pompeia, vai falando para ela das maravilhas que Deus tem feito. E depois você entra em contato com ela e pergunta para ela como foi a experiência, se ela realmente participou com a gente, se ela tem alguma dúvida, entende? Que é você fazendo esta obra acontecer. Nós estamos em mais de 50 países. O Exército de São Miguel está nos cinco continentes e por quê? Porque você abraçou essa obra com a gente. Então imagina, é um propósito agora da quaresma, nem um dia sem evangelizar. Cada dia, você vai evangelizando pelo menos uma pessoa e colocando o nome dessa pessoa ali no seu altar de oração. E essa pessoa vai evangelizando outra, vai evangelizando outra e quantas famílias nós vamos alcançar. Eu espero então que você abraça este desafio, nem um dia sem Jesus, nem um dia sem evangelizar e tem mais. A cada dia, vai apresentando a quaresma de São Miguel, quantas pessoas, nós somos milhares e milhares de pessoas, já somos aí mais de 100 mil pessoas só no Rosário da Madrugada. Mas imagina quantas milhares de pessoas que não conhecem a quaresma de São Miguel. Você é chamado a ser luz. A apresentar esta quaresma de São Miguel a outras pessoas que estão precisando de ajuda, estão precisando de um auxílio, estão precisando descobrir que tem uma família espiritual, que tem irmãos na fé, que elas não estão sozinhas, que elas têm os santos anjos e também pessoas que Deus deixou nessa terra para poder caminharem com elas. Somos nós, o exército de São Miguel. E você então é escolhido para tornar a quaresma de São Miguel conhecida. Você é escolhido para tornar o grande guerreiro, o arcanjo Miguel, amado, honrado, glorificado. Nós queremos glorificar a Deus por meio do arcanjo Miguel. Então você vai apresentar a diversas pessoas a quaresma de São Miguel. E no final do dia, quando eu te encontrar no texto do combate, você vai lá no chat e vai me dizer, olha irmã Maria Raquel, hoje eu apresentei a quaresma de São Miguel para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 50 pessoas. Você é o embaixador do arcanjo Miguel, um grande apóstolo do arcanjo Miguel. Gente, é maravilhoso o que Deus está fazendo. E não para por aí, não tem mais novidade. Deixa eu contar para você. Fica com a gente até o final desse vídeo. Olha só o que Deus preparou. Os nossos vídeos formativos, que são visualizados, milhares e milhares de pessoas têm tido experiência com Deus por causa desses vídeos formativos, que estão falando da nossa doutrina, da palavra de Deus, da tradição da igreja, do magistério. Estão entrando em vários lares, em várias famílias. E nós agora conseguimos disponibilizar esses mesmos vídeos com legenda. Em espanhol e em inglês. Porque o nosso exército se tornou conhecido no mundo inteiro. Olha que presente de Deus. Nós corremos atrás, nos esforçamos, fomos em busca de profissionais e conseguimos essa graça. Os vídeos estão disponíveis agora, os vídeos diários formativos, que faz parte da nossa quaresma de São Miguel, do nosso plano de batalha. Estão agora disponíveis com legenda em inglês e espanhol. Gente, isso é maravilhoso. Você também que tem amigos além desse Brasil, fora, em outros países, agora você pode compartilhar e enviar para eles esta bênção. Você evangelizando em outras línguas, para outros povos, para outras nações. Porque a palavra de Deus é única, é uma só, e alcança todos os corações. Gente, que maravilha. Essa é uma outra grande novidade, uma surpresa, que Deus preparou para este grande exército de São Miguel. E eu sei que não para por aí, não. Tem muito mais vindo. Uma outra novidade para você, foram muitos pedidos, as pessoas que moram muito longe, em outros países também, dizendo, irmã, disponibiliza este livro da quaresma, que está fantástico, sensacional. O Padre Pio recomendou. Disponibiliza em formato digital, para que a gente possa adquirir. A gente correu atrás e conseguiu, enfim, disponibilizar também o livro da quaresma de São Miguel no formato digital, no e-book. Então, você entra aqui na descrição do vídeo, vai lá na Livraria Imaculada, e encontra e consegue o seu livro da quaresma de São Miguel, também em formato digital. Nós temos ainda exemplares impressos. Claro que se você mora próximo da gente, aqui no Brasil, vale a pena você adquirir, você pagar o frete, porque é imperdível. Você tem um livro, você manuseia, você escreve, você rabisca. É uma experiência fantástica. Mas você que mora muito longe, que se torna inviável adquirir o livro impresso, adquira o livro no formato digital, porque ele está sensacional. Todos os dias vai crescendo nessa doutrina, no conhecimento do Arcanjo Miguel. Vai entrando em contato lá. Cada dia tem uma aparição do Arcanjo Miguel. Gente, isso vai crescendo dentro da gente. A certeza da proteção dos anjos, a certeza do auxílio divino. É bênção demais, é graça demais que Deus está derramando sobre nós. E eu faço questão de ler o seu testemunho, faço. Eu faço questão de receber o seu testemunho até o final dessa quaresma, ou quando Deus providenciar aquilo que você tanto necessita, eu faço questão de receber o seu testemunho. Por isso, envia o seu testemunho pra gente, tá bom? Vou deixar também aqui o endereço e-mail que você pode estar enviando esse seu testemunho, porque a gente quer proclamar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. E também nos envia o seu pedido de oração, porque aqui nós rezamos 24 horas, somos consagrados, não tiramos férias, vivemos inteiramente pra tornar Deus conhecido e amado. São 24 horas por dia, todos os dias, a vida inteira consumida no altar do Senhor. Então, envia o seu pedido de oração, porque nós queremos rezar por você. Na Santa Missa diária, no nosso rosário diário, no nosso jejum diário, na nossa adoração perpétua, no nosso ofício divino, nós estamos sempre lá, rezando pelas intenções dos membros do Exército de São Miguel, por todos os inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Eu faço questão de trazer o seu pedido de oração em todas as nossas orações. E claro, quando a grande família Exército de São Miguel se reúne, nas nossas lives diárias, nós estamos sempre rezando e intercedendo por você. São muitas graças, é a bênção de Deus sobre nós, e nós não abrimos mão de ter você fazendo parte dessa grande família Exército de São Miguel. E como eu faço pra participar dessa grande quaresma de São Miguel? Olha só, nós estamos nos reunindo todos os dias, às quatro e meia da manhã, no rosário da madrugada. Uma experiência única. Um momento forte de oração, rezando o rosário, como Nossa Senhora nos pede, em adoração ao Santíssimo Sacramento, com milhares de irmãos na fé. São em torno de cem mil guerreiros reunidos, rezando o rosário. E por que às quatro e meia da manhã, irmã Maria Raquel? Porque esse horário que o Senhor nos pediu, o Senhor nos atesta em tantos momentos da oração da madrugada, da eficácia da oração da madrugada, e é um horário mais silencioso, um horário em que você ainda está ali bem concentrado, pode rezar conosco. Então nós iniciamos às quatro e meia oferecendo esse sacrifício também de despertar mais cedo. Porque a quaresma, ela pede uma penitência. Então essa é a penitência do exército de São Miguel, despertar na madrugada. Mas que maravilha, porque é despertar para rezar, para encontrar-se com o Senhor. Ele suaviza até mesmo a nossa penitência, se torna uma experiência de céu, gente. Então às quatro e meia nós rezamos o rosário. E finalizamos ali com o texto de São Miguel Arcanjo, curtinho, breve, como nos pede o livro da quaresma. E com esse texto que tem promessas, né? Ao rezarmos, nós estamos então ladeados dos coros angélicos que nos acompanham na comunhão, que nos acompanham no nosso peregrinar também nesta vida. É a promessa do Arcanjo Miguel. E um outro momento, além do Rosário da Madrugada, é você assistir o vídeo formativo diário. O vídeo que nós colocamos aqui no nosso canal, Irmã Kelly Patrícia, oficial do Instituto Récide. Um vídeo formativo onde você vai crescer nessa experiência, nessa devoção ao Arcanjo Miguel, na experiência também com a doutrina da nossa igreja, conhecer melhor a sua fé. E você se programa, assiste esse vídeo num melhor horário pra você, num horário que dá certo ao longo do seu dia. São esses dois compromissos. E claro, pra você que deseja algo a mais, quer louvar com a gente, quer interagir com a gente, nós temos o grande encontro do poderoso Terço do Combate, todos os dias, às 19h30. Milhares e milhares de guerreiros reunidos. É uma maravilha. O céu tocando esta terra, o exército dos anjos reunido aos exércitos, ao exército terrestre, o exército celeste reunido com esse exército, destes guerreiros, um encontro maravilhoso e imperdível. Tá bom? Então, fica essa dica pra você. Fica marcado este encontro com você, imperdível. Foi bom esse nosso encontro? Eu sei que vai se tornar ainda muito melhor, porque mais graças de Deus vem por aí. Agora você já compartilha. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui, pergunta pra gente, pra gente poder te responder. Tá certo? Entre em contato conosco e compartilha esse vídeo pra todo mundo. Avisa todo mundo, ei! Ainda dá tempo participar da grande paresma de São Miguel. É um tempo imperdível de graça. E será um tempo inesquecível pra você, pra mim, pra toda essa família exércitos de São Miguel. Deus abençoe.